Olá, eu sou Evandro Garcia, eu sou o líder de Healthcare Informatics na Philips para toda a América Latina. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar todos os nossos clientes, parceiros, fornecedores, os líderes de saúde da América Latina e também do Brasil para estarem conosco nos dias 23 e 24 de outubro, aqui em São Paulo, no nosso Philips Connect Day. É a oportunidade que nós, da Philips, temos de mostrar toda a nossa inovação, tudo o que a gente tem pensado em soluções de saúde para vocês e para profissionais de saúde. Então venha nos visitar, traga o seu feedback, venha nos ajudar a construir um caminho melhor para a saúde na América Latina.